Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos? Aqui é o Vigia e hoje vou trazer para vocês uma informação talvez interessante, vou associar algumas coisas, mas vamos lá, vamos para o que interessa. Em 2016, irão completar, em julho, 30 anos do lançamento do filme Aliens, o segundo filme da franquia, de 1986. O primeiro filme, se eu não me engano, é de 1979. Mas então, esse filme aqui é um filme muito interessante e eu acho bem legal. E como vai ter esses 30 anos, eu resolvi fazer uma série de jogos relacionados à franquia. Não só essa franquia, mas também a franquia relacionada com o Predador. Então vão ter alguns joguinhos aí que eu acho interessantes, alguns jogos que eu já joguei e eu vou fazer alguns jogos como experimentando pela primeira vez. E eu resolvi, para isso, escolher o Aliens 2 do MSX. MSX, para quem não sabe, é um computador, é uma espécie de um computador. Como você tem um computador aí, o MSX tinha de diferentes marcas, de certa forma eles tinham uma compatibilidade entre eles. E aí você escolhia, tipo, ah, eu quero o meu MSX da Sharp. Ah, eu quero o meu MSX da Gradiente. Mais ou menos nesse esquema. E o que acontece? O Aliens 2, eu escolhi esse jogo porque ele é um dos pouquíssimos jogos que tem relacionado a esse filme. A maioria dos jogos que a gente vê, estão relacionados ao terceiro filme. Para o segundo filme tem esse, tem um jogo de arcade que é sensacional, que eu vou trazer mais para frente. E eu acho que tem um de PC também, mas esse de PC eu não consegui jogar ainda. Então vamos com esse para começar, bora lá. Então vamos lá, vamos ver qual que é a do jogo. Aí já começa com essa musiquinha. Eu entrei só para ver os comandos, então você tem o tiro. Você pode ter duas balas na tela ao mesmo tempo. Não é rapid fire. Você abaixa, você dá cambota, estilo Samus, né, Metroid. Toma essa, Samus. E você pula apertando para cima. Eu odeio isso daí, de você pular apertando para cima. Mas é o que tem para janta. Vão ter esses ovos, essas incubadoras. Incubadoras, padrão da série, né. Quem jogou Metroid de Nintendinho conhece bem. Só mostrando o bichão também mesmo. Tá, e aqui a gente pegou uma bomba já. Tem um detalhe, essas incubadoras a gente só consegue destruir elas quando elas estão abertas. Se a gente ficar tirando de longe, não vai rolar. Olha o naipe do pulo dela agora, ó. Ó a Ripley pulando, ó. Que sinistra. Vai zoar. Vai zoar, Ripley. Tá, mas se você for pensar para a época, é um jogo bem interessante, ó. O outro... Você tem dois botões, né. Um botão atira e o outro botão taca granada. Eu adoraria que fosse um botão para pular, mas... Eu falei para vocês, é que tem para janta, não vamos reclamar. Pô, dá um desconto, né. Em 1987. A gente já tem uma grande vantagem que pode corrigir um pouquinho do pulo, né. Na verdade você não corrige, mas se você está indo para lá, você pode parar, ó. Um mínimo de desvio. É bem travadinha. Ah, aqui eu consegui agora. Bom, enfim, vai. Ah, pegamos uma arma toda diferentona aqui. Não sei para que servem os power-ups aqui que a gente está pegando, só. Estou mandando bola, só. Vamos destruir aqui os bichão. Quem não assistiu o filme, deve assistir. O filme é bom, hein. Todos os filmes da franquia são muito bons. Bom, todos não, vai, mas... Digamos assim. Valem a pena de você assistir. É muito difícil você pular certo nesse jogo aqui. Oxi. Olha, ele não vai para a esquerda e pula. Vai! É muito difícil fazer esse pulo para a esquerda. Gozado que para a direita não tive tanta... Opa, recuperamos saúde aqui, hein. Oh, seu taradão. Pegamos uma arma diferente, hein. Smart gun. Não parece ser tão smart assim não, hein. Opa. Tem isso aqui, bichão. Vai zoando com o play, vai. Ah, esqueci de pegar a arma. Opa, apareceu o primeiro alien verdadeiro aqui. Ele se suicidou. Ou com vergonha de aparecer na jogatina, se suicidou. Chegamos na... Na base, imagina. Tá, eu quero entrar. O que eu faço para entrar? Six and a half hours later. Não sei como, mas... Passamos. Tacar granada aqui na... Na mãe. No móvel. Sai para lá. Tacar as granadas. Vai para lá, sua escrota. Pronto, vencemos o chefe. Zerou o jogo? Acho que não. Então eu acho que para... Para entrar em porta, você tem que ficar parado. Que nem idiota na frente da porta. Ah, não atira para cima, né. Vamos ver se eu consigo entrar nessa porta aqui. Fica parado, né. Pronto. Deu certo. Opa, recuperamos saúde. Esse esquema é chato, hein. De ficar parado na frente. Acabou a munição da nossa arma esperta de martigan. Pegamos alguma coisa aqui que eu nem faço ideia da que seja. Puta, aquele carinha vai zoar meu barraco, ó. Ainda bem que eu tomo hit e eu não vou para trás. Isso aqui eu acho. Acho que eu nem preciso destruir esses... Os... Os... Os hatchers. Entre, minha filha. Parece que ela está andando pelada, né. Isso, equipado com uma shotgun, hein. Isso daqui não parece muito uma shotgun, mas... Quem sou eu para ser analista de shotgun, né. Tá, estou andando já em lugar repetido. Tá, agora eu não vou entrar aqui, não. Ai, morri. Você está morta. Não bastasse a versão do MSX, esse jogo também foi feito para o Famicom Disk System. O que acontece é que ele nunca foi liberado. Mas, recentemente, recentemente, 2011, eles conseguiram o protótipo na internet. Então, vamos lá, vamos ver como é que é o jogo no Famicom Disk System. O Famicom Disk System era assim, né. Ele funcionava com esses disquetes. Aí, a mesma coisa, Activision Square. Detalhe aqui, ó. Quando a gente põe o Part Start, ele fala para a gente mudar o lado do disquete. Então, a gente tem que simular aqui, ó. Remover o disco. Trocar o lado. E reinserir o disco. É mole, Frey! Então, aqui está, ó. Eu acho que está bem interessante essa jogabilidade aqui. Não entendi. Ele está só com algum defeito de controle. Espera só um pouquinho. Ele tem um probleminha que eu não consigo atirar parado. Eu tenho que estar andando para atirar. O que é esquisito. Deve ser algum problema em emulador. Mas vamos lá. O jogo está bem interessante, tá? Vocês veem que tem os alienígenas. Dessa vez, eles explodem. E se a gente estiver no alcance deles, a gente perde vida. A gente toma dano por causa do ácido. Então, nesse ponto, ele é até mais realista do que o outro. Ó, tomei dano. Mais fácil de morrer aqui também. Power upzinha assim, bem saudável, né? Com o tentamento da criançada. Opa, agora sim, ó. Pegamos bomba. Agora o baguete vai ficar frenético. Tacar uma granada aqui, ó. Pra você ver se é engraçado. Ô, mardito. Aqui já é diferente, né? Tem um botão pra pular. Botão de tiro. Tem... Se a gente segurar estilo Castlevania, né? Pra cima. E o tiro, ele joga granada. Granadas ilimitadas, aparentemente. E a gente consegue atirar nas diagonais. Olha que interessante. Só que aqui a replay não dá cambota. E aparentemente, nesse jogo aqui, ela está usando roupas. Ó, headshot de granada, meu amigo. Já estou quase morrendo, hein? Hup! 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 Ah, não, velho. Que roubado. Não! Ai, morri. Vamos jogar um pouquinho mais desse daqui. Esse aqui, eu achei ele mais divertoso do que o outro. Pena que o pulinho continua um pouco chato. Mas é aquela coisa, né? Então, jogando o jogo pela primeira vez, não dá um desconto. só essas tretas aqui que são cabulosas, né? Toma uma granada na sua cara para você ficar esperto, vai. Uma na sua também. Morra, capetinha! Oh, minha filha, pula aqui, vai. Eu acho que eu precisava de dois upgrades de bota para poder prosseguir no jogo. Porque, não sei, é uma ideia minha. Eu acho que com os... os aumentos de botinha lá, a gente consegue pular mais alto. Mas é isso aí. É mais para testar o jogo mesmo, né? Provavelmente não saiu por isso, questão de não estar finalizado. Mas a proposta era interessante. E esses aí foram os jogos do Aliens. O Resgate. Filmão! Então vai lá e assiste Aliens. O Resgate, que o bagulho é bom. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Provavelmente eu vou trazer mais jogos aí da franquia pra vocês. Trarei jogos também da franquia Predador. E é isso. Eu sou o Vídeo e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!